Galera, estou voltando aqui na armadilha novamente Trouxe um abacate aí para colocar nela Muito tempo aqui sem aparecer por aqui O gatilho dela já está tudo regaçado Olha lá, vou ter que fazer tudo de novo Já tenho quatro gatilhos em mente Vou escolher um e vou fazer quando estiver pronto galera Vou mostrar para vocês